E principalmente das escolas, por exemplo, essa é uma moda nas escolas, em algumas escolas. Então, meu, especialmente para essa galera aqui, né? A Andrea Dantas, da Rola Brasil, o que mais? A galera da CQINI, o Bar do Nael lá em Laguna Santa Catarina, o Adilson, o Zaga, o Vitor e o Fabiano. Essa galera vai curtir a dança das canetas. Vem de Fernandópolis, a Fera, André Luiz Aracaki. Quando você descobriu a arte da dança das canetas? Ah, não é a dança das canetas, é a manipulação das canetas. Manipulação. É porque o Scatamaque, ele vem lá da Moca, os caras não aguentam mais ele na Moca, que é um bairro sério, bairro italiano, entendeu? E ele está lá, faz 40 anos, se esconde lá, e ele então colocou dança das canetas. Você fala, caneta não dança, pô. O que você faz lá em Fernandópolis? Eu faço agronomia, sou estudante de agronomia. Você começou a fazer isso há quanto tempo? Há mais ou menos 4, 5 anos atrás. Porra, meu. E agora, você faz com uma mão só ou com as duas? Eu vou apresentar só com uma mão. Então vai, atenção, meu, presta atenção. Olha o que faz a caneta na mão desse futuro engenheiro agrônomo. Atenção Brasil, de olho na fera, se vira nos 30. Se vira nos 30. E aí E aí E aí No fimzinho só E aí